o pessoal eu vou criar primeiramente dois box no primeiro box ele ficou como lista de processos e no segundo nome dele ficou como lista de ler processos eu criei dois botão um seria btn lista processos e outro lista de ler processos eu vou chamar esses procedos que a gente vai fazer então seria lista processos no primeiro e outro vai ser lista de ler do processo então eu vim aqui no lista processos lista de processos xz list processos xz pid xz sort nome xz sort nome vamos salvar agora vamos fazer lista de ler do processo primeira coisa eu vou deletar list ll processos caso tenha alguma coisa na memória aí eu fiz uma informação de string igual a list processos agora vou dar um lista dd list dll processos xz list dll val s informações id e vou fechar aqui agora vamos testar primeiro vou listar os processos está tudo aqui e vamos ver na matriz informática lista ddl processos apareceu aqui todos o que é usado ns xz eu posso vir dos outros também é isso é pessoal até mais